Música Bancos vazios, ninguém ao redor da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, assim tem sido a rotina no Santuário em Farroupilha, nestes tempos de coronavírus. Nas últimas semanas, a igreja tem estado aberta durante a semana e os devotos podem entrar, fazer suas orações e alimentar a sua espiritualidade. Tudo pode ser feito, desde que os devotos tomem os devidos cuidados para evitar contágio e propagação da Covid-19. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha, também vive uma forma diferente devido à pandemia da Covid-19. Durante a semana, o Santuário está aberto para a visitação dos devotos, mas observando todos os critérios, todos os protocolos e cuidado. Tem álcool gel na entrada do Santuário e também o pedido para que os devotos acessem o Santuário, fazendo uso de máscaras e também a orientação que as pessoas mantenham um distanciamento social. Aos finais de semana, quando o Santuário recebeu uma grande movimentação de devotos, o Santuário está fechado aqui em Farroupilha e as celebrações acontecem apenas para um público bastante reservado e destinadas para as redes sociais. Esta Praça do Santuário, que geralmente, aos finais de semana e também em momentos especiais, sempre esteve lotada de devotos, está assim, vazia. Enfim, o silêncio da fé aqui em Caravaggio. O reitor do Santuário de Ocesano conta como aos poucos tem sido aberta a igreja para os peregrinos fazerem o seu momento de prece e de oração ao longo da semana. Depois de superarmos o susto que todos nós tomamos, ninguém está preparado para esta pandemia, nós fomos seguindo as orientações que nos foram colocadas, no sentido de reservarmos para poucos aquilo que é de muitos. As nossas liturgias, as nossas celebrações, o mesmo caminho de Caravaggio, tudo foi ficando muito restrito. E é evidente que isso começa a incomodar pelo prazo que se vai aumentando. Mas nós fomos descobrindo outras maneiras de fazermos o acompanhamento do Santuário e dos peregrinos. Primeiro, porque nós começamos a atender as pessoas durante a semana com o Santuário aberto, porque o número é bem reduzido. E nos finais de semana, então, nós tivemos que apenas conversar pelo meu online, pela internet. Então, nós fomos assim, tentando adaptar, tentando administrar esse momento em que precisamos, de fato, observar o distanciamento social, sem nos distanciarmos afetivamente, sem nos distanciarmos devotamente do nosso Santuário, que, pela graça de Deus, é bem visitado, bem procurado. E é um lugar, especialmente nesta época, de reencontrarmos com a esperança que não nos pode faltar. Nós, devotos de Caravaggio, estamos aprendendo a rezar de uma forma diferente nesse tempo de pandemia? Eu acho que todos nós estamos aprendendo a darmos mais valor àquelas coisas simples, aquelas coisas que nós fazíamos um pouco automaticamente, repetitivamente, e que agora nós lamentamos não ter esta oportunidade de fazer de uma forma livre. Aqueles problemas que tínhamos, que pareciam tão difíceis, hoje nós compreendemos que não são tão importantes quanto nos pareciam, e que, então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma outra forma de enxergar a vida, um outro sentido de olhar as coisas, e também de se relacionar com aquele que é o transcendente, aquele que é também o fruto de uma inspiração religiosa. E a nossa fórmula de rezar também, claro, vai sofrendo as modificações. Além do mais, por não ser presencial, nós temos que nos adaptar mentalmente também, mas também fisicamente as formas de rezarmos online. Então, tudo é um aprendizado. Tudo nos faz ver e reconhecer que o importante é aquilo que a gente consegue essencialmente colocar no coração e viver intensamente dentro de si aquilo que talvez buscássemos muito fora de nós. E que agora este reencontro conosco mesmo vai criar toda uma outra intimidade também com a nossa fé. E claro, não existe cristão sem a dimensão comunitária. Temos saudade desse tempo que comunitariamente nós nos encontrávamos. Isso vai nos inspirar de uma outra forma. Padre Jonei, como tem sido essa experiência, o santuário tem experiençado muito na questão das redes sociais, enfim, a Romaria também foi totalmente online. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido uma plataforma também para manter essa ligação da mãe com os seus devotos? Nós percebemos a fragilidade das nossas vivências e do nosso relacionamento. Eu diria, passamos a valorizar ainda mais hoje, esta possibilidade de nos comunicarmos via a internet. Porém, eu diria, a nossa festa e todo o nosso envolvimento, as nossas transmissões, isso nos consola. O ideal é estarmos próximos. Porém, se não tivéssemos isso, estaríamos lamentando. Estaríamos com um tempo desperdiçado. O fato de nós termos a comunicação online nos permite hoje estarmos mais próximos, ainda que no distanciamento. Mas o ideal mesmo é estarmos em casa, ao redor da mesa, é repartirmos o pão. E por tudo isso, nós temos que agradecer esta possibilidade da tecnologia e pedirmos que os céus, pedirmos que a graça de Deus nos ajude a vencer este tempo para estarmos de novo juntos. Qual é a programação do santuário agora nos próximos meses? Tem alguma coisa especial que a gente possa divulgar? Ou segue-se essa rotina de cuidado da vida? Aqui, por ser santuário, eu acho que em qualquer igreja, a temática da vida vai estar sempre em primeiro lugar. Mas nós temos, assim, durante a semana, então, nós temos o santuário aberto, nós temos as celebrações, nós temos o atendimento, porque conseguimos observar melhor todas aquelas normas de cuidado, de distanciamento e assim por diante. E no final de semana, então, nós tendemos a olhar a partir, então, das transmissões e não mais do contato direto, porque o número, o afluxo de pessoas é muito grande e a gente também não quer ser aqui um local vetor ou proporcionar um maior contágio. Então, nós estamos observando isso e exatamente por isso a preocupação decisiva é pela vida. O distanciamento tem se caracterizado pela melhor forma de nós evitarmos a propagação deste vírus e é isso que a gente está fazendo aqui. Esperando, contando os dias, esperando as horas para que a gente possa, de novo, estarmos juntos. Aos finais de semana, o Santuário de Nossa Senhora de Caravagem em Farroupilha ainda permanece fechado para os devotos e peregrinos. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto